Fala povo! Eu sou o Paulo e você está no covil dos jogos e nós estamos aqui diretamente do Diversão Offline 2022. Estamos aqui para falar com o Eduardo Sela da Paper Games. Eduardo, tudo jóia? Bom dia! Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, sim. E você? Olha, eu estou ótimo. Tem como. A gente está infeliz, está triste no DOF. Praticamente vivendo um sonho. Eduardo, primeiro o seguinte, como é que é para você, para a Paper Games, estar voltando para o Diversão Offline depois de três anos? Ah, Paulo, a gente está muito feliz, né? Quase três anos desde o último e estou até sem voz de ontem. Tanta gente que a gente veio aqui, abraçou, conversou e estou muito feliz mesmo com o retorno, né? E ontem foi um dia, assim, espetacular. A quantidade de pessoas e o movimento da feira. Aqui o stand também, a gente evoluiu aí bem. Do último a gente saiu de um stand menorzinho para um stand maior, com mais espaço para o pessoal jogar. Então a gente está feliz com o resultado, né? Hoje a expectativa está alta também, mas ontem chegou um ponto que a gente falou olha que beleza, né? Que esse é o cenário do Board Game no Brasil, né? Esse monte de gente que veio, muitas pessoas de longe, inclusive. Então a gente está feliz em estar de volta e de ver que aumentou, inclusive, o número de expositores. Até o tamanho da feira também é um excelente sinal. Quero saber de você qual é o lançamento da feira, da Paper Games. Mas eu sei qual é, mas é mais para o pessoal saber também. É, aqui no DOF a gente está lançando o Cook Off, que é o jogo do Luiz Francisco, que a gente anunciou já há um certo tempo. E é um jogo que já teve no Brasil aí 10 anos atrás, então toda a turma que é nova aí no hobby, talvez nem conheça o jogo, está fora de mercado há muito tempo. Então a gente trouxe uma nova arte, novas regras, balanceado, até 7 jogadores. Tem duas expansõezinhas para ir até 9 jogadores. Então é um party game bem legal. E já a próxima semana já vai começar a ir para as lojas, mas a gente reservou as primeiras unidades aqui para a feira, para quem está aqui poder ter acesso em primeira mão. Joguei ontem uma partida, já tinha jogado a edição anterior. Está muito bom, a arte está muito bonita. Vale a pena conferir o Cook Off. Marcela, dias antes do DOF, talvez uma semana, você fez uma série de anúncios, a Paper Games fez uma série de anúncios. E o pessoal quer saber de atualizações, porque o tempo passou. O que está para chegar aí? O que está mais próximo? Legal, Paulo. A gente fez o Paper Games Inside, que é um formato novo aí dos anúncios. Do que a gente anunciou lá, até quem não viu, quiser, enfim, está no nosso canal no YouTube, a gente colocou alguns jogos aí como prioridade. Então o Kingdomino Origins, ele já está no navio vindo para o Brasil. Então eu acredito que uns 20, 30 dias. E a nova versão do Taco Gato, que é o Taco Chapéu, Bolo, Presente e Pizza, também está aí no forno, uns 30 dias. E se correr tudo bem, a gente também vai ter mais um aí, que é o Dedin. Dedin, inclusive a gente tem uma cópia aqui, para quem está no stand conhecer, para quem está vindo aqui jogar. Então esses três, do que a gente anunciou, são os três próximos aí, que estão mais próximos. 30 a 60 dias devem chegar esses três aí. Eu tenho uma predileção, ultimamente, pelos carteados, pela Vasa, pelos Climbs. Você anunciou dois, e eu estou bem ansioso, a palavra certa é ansioso, para o Wizard. É, o Wizard, a gente está numa discussão, porque é o seguinte, a gente quer trazer a versão de 25 anos, só que a edição de 25 anos lá fora, ela tem umas moedas de metal, que aí encareceria muito aqui. Então a gente está conversando para ter a versão com as promos da edição de 25 anos, com a arte atualizada, que eles fizeram uma melhoria na arte. Então ainda está em pré-produção, eu diria que 120 dias, talvez um pouquinho mais aí, vai dar um pouco mais, porque tem uma série de questões até de contrato. Então eu diria que é partir aí do final do terceiro trimestre, aí se demora um pouquinho mais, mas ainda em 2022. A gente está até tentando acelerar, mas eu estou até acertando a expectativa da galera, que acho que vai uns três meses aí pelo menos para a gente resolver as questões, mas é pensando em trazer o produto melhor possível, na melhor versão e com o custo acessível. Porque se a gente ficar inventando muita coisa, sabe que o preço começa a sair fora do que a gente tem feito. Bom, uma das perguntas que eu mais ouvi nos últimos dias foi qual é o jogo que vocês vão lançar na linha micro? E eu não sei o que dizer, porque eu realmente não sei. Mas você pode. É, a linha micro, a gente fez só um teaserzinho lá no Paper Games Inside. A ideia é assim, a gente não quer dar muitas informações por enquanto. Na verdade, é um anúncio de uma linha, então não é um. Essa é a primeira coisa que eu posso falar, e que não foi falado. A gente começa com um, e tem uma outra coisa, a gente colocou lá aqui o Rainer Kinizia, mas também não falamos que é um só. Talvez tenha mais de um. E todas as questões aí, até as perguntas, o que eu posso falar é, é mais de um jogo, tem mais de um do próprio Kinizia, que é uma coisa que eu estou falando a primeira vez aqui para vocês, tem mais de um. Tem muita coisa que está sendo trabalhada há mais de um ano dessa linha, e é uma linha que é para ser abaixo, o custo abaixo da linha Pocket. Então, quem já gosta aí da linha Pocket, dos preços, a gente criou uma linha que vai custar, eu não vou falar aqui quanto, porque a gente ainda está definindo, mas a ideia é ser mais acessível ainda. Bons jogos, boas artes, boa produção, mais barato que a linha Pocket. Então, eu falei algumas coisas a mais aqui, mas a gente vai soltar mais novidades aí, quando tiver um pouco mais concreto o cenário. É isso aí, é a Paper Games inovando de novo, né? Lançou a linha Pocket, agora já vai para a Micro. Sela, e o Linco? Linco é um jogo da Amigo, joguinho aí de carteado, o pessoal pode sonhar, a gente pode mandar um boato aqui, uma fofoca? É, o Linco, né, a editora que é a nossa parceira Amigo, relançou esse jogo, que ele chamava Linco, até esqueci o nome da versão da Amigo, que é uma palavra em alemão, mas, assim, tudo que é da Amigo, está sujeito a vir, e tudo que é da Amigo, principalmente os jogos bons, a gente já coloca numa fila para poder conversar, ver a viabilidade, tanto do lado deles como do nosso, a produção, então, eu posso falar assim, o Linco, ele está nessa análise, então, vamos dizer que ele está 50-50, ou 60-40, está na expectativa, está no radar? Está mais do que no radar, que a gente já está olhando detalhes, assim, até caso vá licenciar, quanto custaria, como que seria a produção, então, já está até um pouco mais avançado, mas a gente, assim, não tem nada certo, assinado, então, não posso confirmar, mas a questão dos rumores, que o Paulo é especialista, pode fazer a vontade, especular a vontade, que tem chance, tem chance. a possibilidade, há o interesse, Cela, para encerrar, vocês estão lançando o Cook Off, que é um jogo de designer nacional, é o primeiro, salvo engano, da Paper Games, agora, isso pode se tornar uma tendência? A gente recebe muitas perguntas sobre isso, principalmente autores, tanto que já tem jogos lançados, pessoas que estão tentando lançar, o fato é que o Cook Off foi uma exceção, eu diria, porque é um acordo que a gente fez com o Luiz Francisco e a Grock, foi um licenciamento de um jogo que já existia, que já, ele estava pronto, e a parte dos autores nacionais, a gente quer entrar mais para frente, quando a gente tiver uma estrutura, por quê? Todas as editoras que estão trabalhando com isso, elas têm uma equipe, têm um pessoal dedicado, têm um investimento nisso, e a gente, por enquanto, ainda não tem uma equipe, ainda não tem, mas está nos planos, eu diria, não vou falar datas, mas não é algo para agora, o Cook Off realmente foi uma exceção nesse contexto, em termos de autor nacional, mas não está descartado, só que agora, agora, eu imagino que pelo menos mais um ano, a gente ainda vai manter o que a gente está fazendo, focado nos jogos das parceiras, e a partir de um ano, um ano e pouco, acho que a gente volta a olhar, até porque tem várias empresas fazendo bem esse trabalho aí, que estão, pegaram bem firme a questão dos autores nacionais, então a gente deixa o pessoal trabalhar também um pouco aí, e mais para frente, a gente volta nesse assunto. Bom, Célão, obrigado pelo seu tempo, mais uma vez aí, atender o Covil, manda aí o recado final para quem está nos acompanhando, e depois me fala, como é que eu consigo um boto bonito desse? O boto é, aqui a gente fez uma ação para quem compra na feira, mas depois a gente está pensando em outras ações aí, para quem não veio na feira, e para você a gente, com certeza, consegue aí um, um ou dois, para não dizer que a gente não, é brincadeira, tem vários aí, a gente vai pegar, e mensagem final é assim, pessoal, a gente fez aí vários anúncios recentemente, acompanha a Paper Games, a gente tem muita coisa que vai chegar, além do que foi anunciado, tem coisas que já estão no forno, que não foram anunciadas, a gente tem essa, essa coisa de lançar com certa frequência, vem muita coisa, tem umas surpresas aí, alguns rumores que a gente não mencionou aqui, e agradece, a gente quer agradecer também, que eu sempre falo isso, Paper Games depende do pessoal que joga, os jogos nossos, que compra, não só compra, mas joga também, a gente agradece o carinho, o apoio, a gente pede que continue, né, a gente está aí, o mercado está cheio de jogo, a gente está feliz com o crescimento, a gente também precisa de um espacinho, então, prestigiem os nossos jogos aí, agradeço também ao Paulo, ao Covil, tanto pela presença aqui no DOF, que a gente sabe que, também vocês vêm de longe, e também agradeço a parceria aí, de tantos anos, mais uma vez publicamente, agradecer ao Paulo, e todo o pessoal do Covil aí, né, pela parceria, obrigado, viu, eu que agradeço, Sela, também agradeço a você que está assistindo, deixou seu like, se inscreveu, um abraço, até o próximo vídeo, acabou o programa.